Você era um sonho de amor no meu dia O ar que eu respirava em doce poesia A flor que desabrochava, o perfume que exalava Tudo era você Minha canção preferida, mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Cantar de um roxinol, a lua linda num ar revô A poesa das águas cristalinas, o mais belo dos meninos Tudo era você Eu te amei, como louca alucinada Você me deixou uma guarda Porque não reconheceu o meu amor Hoje em mim, só lembranças desse amor ficou Lembrou com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor A flor que desabrochava, o perfume que exalava Tudo era você Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos 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 Minha canção preferida, o mais querido dos queridos